Música Meu litoral é top, nós estamos aqui mais uma vez na cidade de Praia Grande Na parte da manhã mostrando pra vocês uma caminhada matutina O tempo tá nublado, mas tem muita gente na praia caminhando Como a gente pode ver aqui, caminhada pela manhã é muito top pra você fazer caminhada na praia Então eu vou dar um giro na câmera aqui pra mostrar pra vocês aqui Guarda-sóis, cadeirinhas, pessoal correndo na praia, andando Então o tempo hoje aqui na Praia Grande, tá nublado Tá um pouco de mormato O mar agitado como a gente pode ver aí Então muita gente na praia fazendo caminhada Então hoje nós estamos aqui na praia entre a Tupi e a Oceã São duas praias top Nesse exato momento nós estamos aqui na Oceã E mais aqui pra frente, virando aqui ó Mais ou menos uns 500 metros Nós estamos aqui na Praia da Mirim também Então fica a dica pra você aí ó Feriado prolongado que vem aí Uma opção de você vir aqui pra Praia Grande Vila Mirim e Oceã São duas praias top Pra você vir conhecer aqui Ou mesmo quem é da região Frequentar aqui Tem várias opções aqui na Entre a Mirim e a Oceã É na... A Oceã tem o centro aqui, tem a Feirinha Lá na Mirim tem a Rua de Fim do Capo Conhecida como a Rua das Colônias Onde você também tem uma feirinha de artesanato lá Quiosque, os novos quiosques Então são várias opções Então é isso aí pessoal Estamos aqui na... Na Oceã, entre a Mirim A partir da manhã Muita gente fazendo caminhada Essa rotina dia a dia aqui De quem mora na praia Quando vocês tiverem a oportunidade De estar aqui na Praia Grande Fazer também Essa rotina que os moradores daqui Fazem né Fazer caminhada na praia Correr Nadar Jogar uma bola Então é muito top Fica a dica aí pra vocês Ok pessoal, então vamos continuar a nossa caminhada aqui E vamos pra outra ponta da praia Continuando a nossa caminhada aqui ó Na praia Nós estamos agora aqui Na Vila Mirim Na Praia da Mirim Caminhada na praia Nós estamos praticamente a duas quadras da Rua dos Sindicatos A Rua das Colônias né Lá na frente As barraquinhas de praia Com os guarda-sóis né Quando você vier aqui Pode Sentar né Aqui à beira mar Você tomar água de coco Suco, refrigerante Comer uma porção De camarão Um lanche Um pastel São várias opções né Então existe Várias barraquinhas Na praia Então onde você tem essa opção aí né Tem os quiosques também Dá uma girada aqui ó Que é essa área de coqueiro aqui Tem muita gente que vem aqui E coloca a rede né Também é muito legal Nessa área aí Voltando aqui na praia Então é a parte da manhã aqui Trajeto entre Oceã E Mirim Muita gente na praia fazendo caminhada Mormaço Estamos aí a A um dia da véspera do feriado prolongado O tempo como é que tá aqui na praia grande Pessoal aqui caminhando ó Uma pessoa pescando ali Então você que tá curtindo o vídeo aí Deixe seu like Faça seu comentário Se inscreva no canal Pra você receber novos vídeos A notificação de novos vídeos Aqui da cidade de Praia Grande E outras cidades da Baixada Santista O litoral é top Sempre tá mostrando pra vocês aí As cidades As praias da Baixada Santista Então aqui na frente A gente também tem uma academia na praia Também Outra opção de você vir aqui Se exercitar Também tem os pregados Para as crianças lá na praia Um calçadão Várias praias aqui da cidade Então realmente A praia grande oferece Várias opções de lazer Academia aqui ó Então você que curte praia Cidades vitorâneas Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Pra várias pessoas Terem a oportunidade De conhecer A praia grande E outras cidades Da Baixada Santista Muitas vezes A pessoa Quer fazer um turismo Vim de outra cidade Do estado de São Paulo De qualquer lugar do Brasil E E ela não tem um conhecimento Da cidade né Então Você aí Compartilhando esse vídeo Além de você ajudar o canal Você vai também Proporcionar que as pessoas Conheçam A praia grande E outras cidades Da Baixada Santista E você também Vai conhecendo Vários pontos aí Na cidade Então é isso aí pessoal Meu litoral é top Estamos aqui na praia grande Entre a Oceã e Vila Mirim Uma caminhada pela manhã Mostrando Como é a rotina diária Dos moradores aqui Ou até das pessoas Que vêm fazer turismo Aqui na cidade E fazer essa caminhada aí Que é muito top Ok Então Meu litoral é top Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí